Fala pessoal, eu mostrei um vídeo anterior para vocês, eu percorri mostrando onde são os vértices da divisa do terreno, do imóvel, do lote, enfim, pode ser imóvel urbano, imóvel rural, tá? O que eu vou fazer agora? Para vocês terem uma visão geral, eu vou utilizar simplesmente o bastão e vou percorrer todos os vértices de divisa do imóvel. Então, vou colocar o que? Olha só, o bastão, a ponteira do bastão sobre o ponto topográfico, tá? Só para vocês visualizarem, então esse é o primeiro o que? Ponto, o primeiro vértice do seu terreno. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para os prontos. Próximo ponto, é este, vértice, né? Divisa do imóvel. Próximo ponto. Próximo ponto, é este, vértice, né? Próximo ponto. Esse é o último ponto, agora eu vou retornar o primeiro. Retornei aqui ao primeiro. No levantamento topográfico, quando a gente estiver executando, você não precisa retornar neste ponto, porque ele já vai ter sido medido. Então, é, eu só retornei aqui para vocês terem a noção dessa figura geométrica aí que se formou, tá certo? Forte abraço, até mais.